Como você está para ir para os Estados Unidos? Em inglês ou em português? É, pode falar em português. Ah, tá. Tudo bem. Então eu estou muito ansiosa. Eu estou radiante. Eu dou um milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu não sei qual o nome de todas elas. Sim. E o que você espera fazer lá junto com o pessoal? Eu quero cantar muito. Eu quero fazer aquele negocinho dos copos. Eu quero que eu possa acrescentar na apresentação e que eles possam acrescentar na minha vida toda. Eu quero muita coisa. Eu estou pensando em várias coisas agora. Então, uma brainstorm. E você vai ver o Mickey e a Minnie? Ah, eu vou. Com certeza eu vou. Mas eu quero muito ver a Bela. Então, se eu der essa sorte, eu vou tirar uma foto com ela. Legal. E aí, Igor? Como é que você está por aí? Estou ansioso pra caramba. Estou muito nervoso. Mas... O que você espera que vai acontecer lá contigo? Ah, eu quero conseguir aprender o máximo. Quero conseguir buscar tudo pra mim pra eu poder trazer pra cá com bastante experiência. Que legal. Então, quem é que está levando vocês aí nessa jogada? Nosso amigo Peter Mark aqui. É o Peter? Caramba. E aí, Peter? Não. Como é que está? Abril, nós chamamos lá. A gente está indo. Vai lá primeiro. Vai lá primeiro. Então, a tia. Como é que a tia se sente aqui com o sobrinho viajando pra esse programa? Muito emocionada. Eu acho que ele vai ficar assim, radiante. Vai dar tudo certo. Que maravilha. E o pai? Estou sendo pelo sucesso deles. É. Já está sentindo saudade? Bastante. Mas a certeza dele é voltado. Me consola bastante. A mãe já está chorando? Muito. Chorei bastante. Mais alegria. Era uma oportunidade boa que Deus conseguiu. Que beleza. Estou muito feliz. Deus abençoe a todos. E você, irmã? Prima. 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 Feliz e... Delejando a felicidade dele. Com sucesso e recuperado. Você que gosta de fazer? Estudar em inglês. Estudar em inglês? Pô, legal. Quem sabe um dia você vai como tradutora. É. Não é? Glória. É possível. Claro. Comandando a delegação. Sandra, Sandra. Como é que você está se sentindo, Sandra? Estou muito emocionada. Obrigada pela oportunidade. Deus nos abençoe. Porque ter a oportunidade de conduzir esses jovens para um caminho melhor. É um rito de passagem. Sandra. Eu estou muito emocionada. E Deus nos abençoe. Que maravilha. Que maravilha, Peter. Vamos lá. Vamos lá. Sim. A coroa está por aqui acontecendo. Here. Eu temos aqui. É do contra Rio. Então tchau.